Olá, tudo bem? Meu nome é Maurelio e hoje eu quero falar com você, profissional de podologia. E para os que estão iniciando agora a nossa carreira, um assunto que várias pessoas me pediram, a zonicocriptose. Mas antes de irmos para o vídeo, eu quero ajudar você que está longe, profissional que não tem como, não tem acessibilidade de estar saindo da sua cidade. Eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso online. Além das vídeos-aulas, temos também um grupo exclusivo de WhatsApp, onde damos exclusividades para poder estar resolvendo e tirando todas as dúvidas. Bom, nos vemos lá, hein? Te aguardo! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os que estão assistindo. Com sapato, tênis… Mas você acaba acostumando, né? Acostumei. Então, já tem um bom tempo que você está soprando. A meia fica cheia, assim, de... Como é que chama essa... Secreção. Secreção, né? Já tem quanto tempo? Ah, já tem um tempinho, doutor. Quase, imagina, tem quanto tempo? Quase, né? Tem quanto tempo? Me conta. Mas quase um ano, quase um ano já que eu conheci desse jeito. Tchau, tchau. 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 Se você está com vontade de fazer isso aqui, imagina eu, nossa, eu estou morrendo de vontade. Você viu que é bem geladinho, né? Esse aqui é um salvizante, esse aqui na realidade, o que que é? Chama óleo de jambu, isso aqui é uma planta que os índios usam, é natural. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Pressão ó, tá vendo? Eu não estou vendo. Que bom. E se eu te falar que eu já quase terminei? Eu entendo, eu vi que o senhor trabalha em um boi. Eu já estou em 80%. Tem sangue que saiu, né doutor? Não. Você viu? Eu tenho que falar que o pessoal vem em cima de mim, nossa, né? Tranquilo, tá? Tá. E exige uma concentração muito grande mesmo. Uhum. Quando eu estou com meu dedo aqui na frente, está te incomodando? Não. Não. Tudo bem. Não. 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 Claro. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Que bom. Dá vontade de ficar livre, é muito grande, né? Deve ser a unha falando tchau. Já foi. Já foi. Que tamanho, Vitor? Pois é. Mas é tranquilo, né? Tranquilo. É diferente, né? Diferente. E o bom é isso, porque não tem agressão, não tem um gotinho de sangue, não tem nada. A gente só tirou o pedaço da unha mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Saí do outro. Já. Você viu como é que é diferente? Hum. E eu sofri com o pai daquele Mas é por isso que a gente começou a gravar os vídeos Para as pessoas terem informação E descobrir E ela que você está bem pertinho da gente aqui E aí, vamos para a outra? Vamos ver como é que está Pronto E aí, vamos ver Isso é bom, não é? Ok E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou te explicar direitinho como é que você vai fazer para você poder tomar banho E é só para você não deixar molhar que não tem problema, tá? Eu vou te dar umas luvinhas para você poder colocar na hora que você vai tomar banho, tá? E nada melhor do que você ver, passar por isso, saber o que está acontecendo e viver isso, né? Para as outras pessoas poderem saber que tem como é verdade, existe, né? Hoje em dia, o poder da mídia também é muito grande, né? Muito grande A mídia ajuda muito a gente A mídia faz toda a diferença, né? Uhum É Fiz que tinha a marca dos seminários, é lógico, você fez certo? Você fez também? Fiz Eu ainda saio dentro do bolo, né? Já Quer dizer, vamos me deixar machucar primeiro, agora faz tudo, doutor vai toda uma vez, né? É Que bem, é perto do bolo desses dias, né? Pois é Mas eu vou cuidar de você, sabe? Eu vou cuidar de você, sabe? Eu tô morrendo, nada, nada, nem senti Que bom O senhor é um homem de Deus, nossa! Foi boa, né? É a alegria, né? É Eu fico feliz, né? É bom A mídia foi bom Pode vir, que eu não roubei na pesidência Não, é só... O doutor coloca um negócio assim, né? Não sei lá, a gente sabe que ele troia Eu não senti nada Vai sentir lá feliz, alegre, então tá bom E você tava morrendo, né? Ia, a gente... Ah, eu fiz isso, eu vou... Ia bloquear Deixa eu bloquear, alegre, doutor, pra também você Aham O enfermeiro também É... a gente... Conhece, né? Conhece Bem-vindo, virador! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti